O encontro do Partido Republicanos em Goiânia reuniu correligionários e simpatizantes além do presidente nacional do partido, deputado federal por São Paulo, Marcos Pereira deputado federal do Republicanos por Goiás, João Campos e o pré-candidato ao governo do estado, Gustavo Mendanha, do Patriota Durante o evento foi feito o anúncio do nome do deputado federal, João Campos como pré-candidato ao Senado pelo Republicanos Nós temos seis pré-candidatos em seis estados do Brasil com muitas chances de avançar e de se elegerem Aqui em Goiás temos essa figura que é conhecida de todos vocês, querida por todos vocês respeitável, figura de credibilidade ao longo dos seus cinco mandatos de deputado federal, João Campos E também foi confirmado o apoio do partido ao pré-candidato ao governo do estado, Gustavo Mendanha Queremos também como representante da executiva nacional do partido hipotecar a nossa aliança, o nosso apoio do partido aqui no estado de Goiás e também nacionalmente ao nosso pré-candidato ao governo do estado de Goiás Questionado sobre a decisão de Rogério Cruz em alinhar apoio ao governador Ronaldo Caiado João Campos disse que continua mantendo uma relação cordial com o prefeito de Goiânia A relação foi sempre muito boa, muito sadia, de respeito, de cordialidade e assim se manterá com muito diálogo, respeito, companheirismo, colaboração com a administração do Rogério, com a administração de Goiânia Gustavo Mendanha agradeceu o apoio do partido e disse que já começou a rodar o estado a fim de se tornar mais conhecido entre os eleitores goianos Diziam que eu não conseguiria, junto com o grupo que nós temos, formar uma chapa e hoje aqui, João, você entra num momento muito importante não só me dando credibilidade para que nós tenhamos hoje um dos melhores e maiores partidos do Brasil mas principalmente eu e você, junto com a nossa chapa, teremos competitividade eu não tenho dúvida que nós venceremos as eleições